E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World FA-18C Hornet, no mapa do Golfo Péssico. Essa versão do DCS aqui é o DCS Open Beta, DCS Open Beta. Como vocês podem ver aqui na barriga da aeronave, chegou o nosso designação de alvos por laser, é o nosso pod. Mas como vocês podem ver lá no canal do DCS, no fórum, o Matt Agner, que posta os vídeos do pessoal lá, fez uma demonstração bem simples de como o sistema está usando. Lá ele mostrou armamento por GPS, armamento laser e o Maverick. Só que eu fiz uns testes aqui com armamento laser e não estava funcionando não. Eu achei que era mapa, fiz aqui no Golfo Péssico, não funcionou, no Nevada não funcionou, e Nevada, Golfo Péssico e Cáucasus. Esses três mapas, o armamento laser, a GBU-12, não funcionou do jeito que o Matt Agner mostrou lá. Tem muito vídeo na internet aí já que os caras mostrando que o tempo funciona de boa. pra mim não funcionou, mas vamos pular essa parte. Eu vou postar um vídeo hoje, peraí, deixa eu mostrar aqui. Com essa maquininha aqui, opa. A GBU-30, GBU-30, bomba de GPS, essa aqui está funcionando de boa, por isso eu vou fazer o vídeo aqui com ela. Na medida que eu conseguir fazer o sistema funcionar com os outros armamentos, eu faço. Por isso, aguarda aí pessoal. É, como vocês podem ter visto lá no vídeo do Matt Agner, ele simplesmente apontou o sensor pra baixo. No HUD aqui não mostra nada, e no mapa aqui não mostra nada. Então não tem nenhum sensor pra te orientar. Em outras palavras, o sistema está incompleto. Peraí. O sistema está incompleto. Como aqui é o DCS Word e esse trem vivo sendo atualizado toda semana, todo mês, é bem provável que logo logo deve sair uma atualização pro sensor ficar visível no HUD e na tela. Enquanto isso, vamos usar o recurso que tem. Vamos fazer de conta o seguinte, F10. Vamos fazer de conta que você recebeu um rádio de um pessoal de terra e te deram essas coordenadas aqui. Tá vendo aqui a esquerda e superior e inferior, as coordenadas ali estão como grau, minuto e segundo. Coordenadas de grau, minuto e segundo. 24, 12, 46, 54, 44, 29, elevação, fit, pés, 157. Vamos fazer de conta que o pessoal te deu essas coordenadas. Daí você pergunta, como é que eu vou inserir essas coordenadas se o sensor não me mostra pra onde eu tô indo, nem nada. Aí que entra a nossa persistência aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Só ligar um sistema aqui. Ligado. O nosso free. Vamos dar uma olhada lá fora. Aí, já tá com a carinha... Já tá com a carinha de fora, com o dezo o outro. Prontinho. Vamos ligar aqui o armamento. AG. J só, ou melhor, AGBU30. Vamos usar ela no sistema TOO. Fúzio. Fúzio instantâneo. Display JDAM. D. MSN. Beleza. Observe que não tem coordenadas aqui do alvo, né? É agora que vai entrar nós. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vou tirar esse cara daqui. Deixa eu ver qual tela que eu vou usar. Eu vou usar essa aqui que foi o que eu fiz o teste. Bom, não temos coordenada e nem temos direção. Temos as informações que o pessoal nos deu, ou seja, as coordenadas. Com essa coordenada que nós pegamos lá, ou que você recebeu, você pode criar um waypoint. É, se você criar um waypoint, você vai ter a direção, o rumo e a altitude. Foi o que eu peguei lá. Peguei as coordenadas de minuto, grau, minuto e segundo e elevação. Vamos supor que você recebeu um rádio aí. Então vamos ter de criar um waypoint. Vamos ver se a gente lembra aqui. É, deixa eu ver aqui. Na página HSI, você vem em data. Beleza. Aqui o nosso zaypoint aqui. O zero, o um, o dois, o três e o quatro. Com essa setinha, você seleciona eles. Opa. Cinco. É o que a gente vai criar. Beleza? Deixa eu ver aqui, se eu me lembro. Vamos criar um waypoint, senhores. Para a gente chegar até o alvo lá. Depois eu explico o restante como vamos travar o alvo. Por isso acompanha aí. Não larga o vídeo não. Não esquece de dar o joinha não. No septic UFC aqui. Beleza. Vai abrir essa página aqui em cima. Mas você vem em INS. Selecionado. Vai criar um waypoint novo. E qual que é? Depois de quatro, vem o cinco. Digita, enter. Beleza. Criamos um novo waypoint. Só que o que está faltando? As coordenadas. As coordenadas que o pessoal de terra te passou lá. Grau, minuto e segundo. Nesse caso aqui. Vamos entrar aqui. Vamos aproveitar que já está com a página aberta. Você vem em UFC. Abre a nossa página de novo aqui em cima. UFC. Seleciona o pós. Aqui a princípio era até dois pontinhos do lado. Mas eu vim dizer que é esse aqui. Então deixa para lá e só digita as coordenadas que você pegou lá. Ou que o pessoal de terra te passou. Vamos colocar N de Norte. Não esquece isso não. Para quem pilota o Falcon BMS lá sabe o que é isso. Vocês vão ter que acostumar com isso. As coordenadas lá são 24, 12, 45. Observe aqui no Norte. Você dá Enter. Beleza. Primeira coordenada. Deixando essa página selecionada. Vamos em West. Qual é a coordenada? É 54, 44, 30. Isso aqui, senhores, é para criar um waypoint. Dá Enter. Beleza. Temos duas coordenadas. Falta a elevação. Vamos aproveitar aqui. Eleva. Você viu que lá no mapa as coordenadas estão em Fit. Desculpa aí o som aí, pessoal. Se eu não me engano é 157. 157. Enter. Beleza. Acabamos de criar um waypoint 5. Por sinal já está selecionado aqui. Beleza. Agora vem a parte mais fácil. A distância aqui até o alvo. Vamos sair dessa página. Dessa página. Dessa página. Vamos deixar preto aqui. Beleza. Vamos selecionar esse aqui. Ó. Menos, menos, menos. Aqui o waypoint 5. Já selecionado. Espera aí. Deixa eu virar para lá. Para ganhar tempo. Vamos ganhar uma altitude aqui. Vamos gastar dinheiro do contribuinte. Isso tudo para usar o TGP ali, né senhores? Como ele não está completo, vão ter que usar os recursos que tem. Por favor, termina até o final do vídeo. Senão vocês não vão ver como é que soluciona isso. Beleza. Estamos a 59 milhas do alvo. Vamos reduzir isso aqui. Reduzir isso aqui. Beleza. Agora temos o que? Temos a direção, né senhores? Agora sabemos para onde o nosso alvo está. Vamos só travar isso aqui. HDG. HDG. Beleza. Agora sim, travadinho. 50 e poucas milhas. Agora vem os macetes. Vamos ligar aqui o nosso panel, a nossa direita. Vamos ligar o freio. É, aqui ó, tem que estar ligado. Dois toques. Coloca a tela aqui, hein, sói. Do jeito que eu mostrei nos vídeos anteriores. Olha lá. Hein, sói. Olha o losangula aqui. Agora que vem o... A cereja do bolo, como diz o outro. É agora que a gente vai saber como é que vamos selecionar. Ou melhor, como é que eu vou colocar o sensor em cima do alvo. Se eu não tenho nada no HUD e nem aqui no mapa. Vamos trocar essa página aqui para o SA, que é aquela página que mostra as antenas de Sun. Beleza. Aqui o Waypoint 5, eu vou dar um zoom aqui. O Waypoint 5 está selecionado. Aquele que a gente criou, pessoal. Está vendo esse quadradinho aqui? É o nosso sensor aqui, que tem de estar em sóio. Com seus controles já regulados aí, você pode subir e descer. Você quer ver? Olha lá, ó. Eita, nóis. É o nosso amiguinho aqui, ó. Sobe e desce. Vamos colocar ele bem ali em cima. Geralmente é um pouquinho para cima. Aí, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver se a gente acha o alvo lá. A distância que a gente está, 40 e poucas milhas. Nessa distância, o sensor não enxerga nada, não. Vamos dar uma acelerada aqui. Andar mais rápido, senão o vídeo fica longo. 300, 310, 320, tá bom. 326, beleza. Copiou isso aqui, pessoal? Deu para entender aí? Com ele aqui, ó. Vamos voltar aqui. Olha lá. Aí, com esse aqui, ó. DC-N-TR, você centraliza. Ó. Vamos voltar aqui. Olha lá. Deixa um pouquinho para cima, porque esse sensor não é preciso. Agora, vamos procurar o nosso alvo. A princípio, deixa eu olhar lá fora. Olha ele aqui, ó. A nossa vítima. Aquelas coordenadas do e-point, vai dar aqui. Aqui, negócio. Tem que procurar agora. Você sabe que ali tem um alvo. É, tem algumas informações aqui que não adianta eu ficar falando agora. Esse aqui é um TGP. Esse aqui é para você travar e voltar no alvo. Às vezes, se você não acerta o alvo, você já liga aqui, o sensor vai ficar travado aqui no solo. Esse aqui é zoom. Esse aqui é outro zoom. Esse aqui é troca as câmeras. Vamos deixar essa aqui para facilitar a nossa vida. Nosso sensor está bem em cima aqui. Pera aí. Ali é onde ele está. Opa. Vamos dar um zoom aqui e procurar o nosso alvo. Eu coloquei nessa área aqui para ficar mais rápido e eu achar para vocês. Imagina se eu fico aqui cinco minutos tentando localizar algo no solo. O único que eu sei é as coordenadas e o que ele é, geralmente. Vamos dar outro zoom aqui. Vamos trocar essa cor? Não. Vamos ficar com essa aqui. Se eu não me engano, essa tela aqui funciona do mesmo jeito, com outra cor. Qual é o que eu quero mostrar? Essa aqui para ficar mais fácil. O macete aqui é o seguinte. Se você errar na hora que lançar a bomba, você já liga o TRIG e o sensor vai ficar travado aqui. Fica mais fácil de você voltar depois. Agora com... Observe que não está travado aqui nas coordenadas. O TMS curtinho para cima. Olha lá. Copiou, Faria? Volta aqui. Sai dessa página. Que não precisa mais. H e C. Aqui, olha. T. O. T. Ali, olha. Liberado para lançar armamento. Vamos distanciar aqui. Beleza? Podemos lançar a hora que quiser. Dentro desse área aqui, olha. Dentro dessa área aqui, senhores. Deu para copiar isso? Foi rápido, porque senão o vídeo fica longo. Como eu falei, se errar a bomba aqui, se liga o TRIG aqui e o sensor vai ficar travado aqui no solo. Descrever? Olha lá. Descrever? Ensoe. Copiou? Olha lá. TRIK. Vamos ver se ele acerta? Se não der, a gente volta. Mas essa parte do sensor aqui já ajuda bastante. Não tem no HUD e não tem no mapa. Mas tem esse sensor escondido aqui dentro da página do SA. Lá vai. Só reduzir isso aqui. Descendo. 0,7. Descendo. Deixa eu ver ela. Beleza. Para onde ela vai? Ali. Para onde ela vai? Beleza. Vamos esperar aqui. E já está travadinho aqui. Se a gente errar, a gente volta. Não é problema não. Esse sensor não é 100%. Porque ele é por grau, minuto e segundo. Se fosse uma bomba laser, seria diferente. Como eu falei, eu testei as bombas laser aqui comigo. Não está funcionando. Já fiz a última atualização. Não está funcionando. Até agora que eu consegui o primeiro vídeo, eu conheço aqui. Como eu tinha de mostrar o nosso sensor, eu tinha de correr aqui e mostrar isso. O Mettin-Agro fez de um jeito e a gente fez melhor. Olha lá. Vai acertar? Não sei. Bora lá para o avião. Se errar, a gente já corrija aqui. Coitado. Eu achei que ele ia errar. Oh, judiazão. Ossos do ofício. Lá se foi quase 20 minutos. Ai, ai, ai. Coitado. Essa parte aqui deu para entender, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Sai dessa página. Na página SA. Na página SA. Tira isso aqui. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem direito. Nessa página SA, esse sensor aqui. Deixa eu ver se ele está em só. Está. Esse sensor quadrado. Está travado. Está travado. Espera aí. Travado. Está travado. Espera aí. Espera aí. Desce. Xanahat. Aquele famoso. Queijo em queijo. Hã. Fazer o quê, né? Desce. 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 Ah, onde ele está ali. Quase que eu passei vergonha. Desce. Olha ele aqui. Toma cuidado na hora que vocês zerarem. Que ele vai bem para longe. Olha lá. Vai, filho. Desce. Está vendo aqui? Vai, vai, vai. Vai que você consegue. Essa parte aí deu para entender, né, pessoal? É ele que trava aqui, ó. Ah, deixa eu só diminuir esse zoom aqui. É ele que está me atrapalhando. Olha lá. Está debaixo de mim, ó. Agora vai lá para onde o alvo atingiu a bomba. Se eu estivesse de costa, seria mais fácil. A princípio, ele perdeu a visão. Só para mostrar para vocês que é ele que trava. É o nosso sensor lá. Olha lá. Está de costa. Então, não vai enxergar. Você quer ver? Aí, ó. O sensor de costa. Está virado. Mas deu para entender, né? É ele que trava. É ele que vai nos orientar aqui no mapa. Mas para isso, tem de ter um rumo. O que aconteceu? Alguém me deu um rumo e eu apontei o sensor para lá. Valeu, pessoal. Com o TGP agora fica mais fácil. Isso aqui é só uma paliativa até o sensor ficar mais completo. Espero que tenha sido útil. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.